E aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise dessa rum ao cb no xiaomi redmi note 4 media tech é essa ruim está estável então vou mostrar aqui vocês verem a versão e do android é o 6.0.1 aí vocês verem é uma chinela a versão e do parque atualizado Então pessoal essa ruim aqui ela não está apresentando box ela dá uma ruim estava a boa é wifi ela funciona a câmera funciona o leitor de impressão digital funciona nela ligações dados móveis funciona o bluetooth também funciona sendo tudo de boa sem nenhum problema é rotação de tela está funcionando também lanterna aí vocês veio ó tá funcionando de boa só lanterna aqui que não é tão forte né é o brilho aqui mas funciona e o que mais funciona aqui posso falar eu já tinha falado a rotação de tela né tem algumas ruim aí que tem alguns problemas essa tá bom funciona a rotação de tela funciona deixa eu ativar aqui pronto vocês vejam a rotação de tela funcionando de boa E aí e essa ruim é super fluida ela não tem atraso não E aí E aí E aí E também aqui pessoal os dados móveis né tá funcionando e é não tem como eu testar agora no momento porque eu não tenho internet aqui né é das móveis não tem então não tem como eu testar mas tá funcionando já testei antes funciona de boa Então a câmera é a câmera é essa é a câmera do Google né e vocês vêm E aí E daí para tirar fotos essa ruim pessoal ela tá muito boa mesmo para usar para a pessoa aí né para as pessoas aí que não quer usar aí uma ruim e e tá querendo uma ruim diferente né uma ruim ao cp essa ruim tá boa bom então pessoal o que eu posso dizer sobre essa ruim é ela não tá apresentando aqui é burros né e na agenda também não tá apresentando aqui é um aplicativo aí de mensagem é é o aplicativo aí do grupo também de mensagem e não tá apresentando nenhum tipo de burro e até o momento eu não encontrei nem um Google aqui nessa aí vocês querem testar essa ruim vou tá aí deixando na adição do vídeo da aula dessa ruim para vocês poderem testar se vocês querem assistir o vídeo também né de instalação dessa ruim vou tá deixando aí na edição do vídeo também essa dessa ruim você ver aí você esquece não aparelho de vocês se você gostar ok eu vou mostrar aqui mais detalhes dessa ruim vocês ver e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, como vocês podem ver aí no vídeo, né? Essa run está funcionando de boa e não está apresentando books. Eu não encontrei nenhum books até o momento. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e também compartilhe esse vídeo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.